Então o Santos terminou com a Pixbet num, digamos assim, num ajuste, num acerto pra quebra desse contrato, programando da seguinte forma, né? O último dia seria, no caso, ontem. Então foi até o último dia, o último evento no sábado, e o Santos cumpriu isso daí, vai diminuir o ônus nessa quebra de contrato, e o acordo com a Blazer, que não abria a mão, obviamente, era de iniciar a partida do Brasileirão. Então, a partir de agora, inicia um ciclo aí de 24 meses. Exato, perfeito. Não sei até onde vocês me ouviram, não sei se é a minha internet, se era o link que a gente tava usando, enfim. Mas o que acontece é que a gente, a exigência da Blazer era do Brasileirão em diante, e a gente tava correndo com os trâmites. Essa negócio com a Blazer não começou agora, ela começa desde dezembro, então a gente fala com a Blazer, falou dezembro, janeiro, falou com a Blazer em fevereiro, vem conversando, vem costurando, sabendo que tinha um patrocinador vigente, mas como era um volume financeiro maior do que o atual, a gente apresentou a proposta pra Pixbet, que é o que reza no contrato. Ela tem 10 dias úteis para dizer se cobre ou não a proposta, depois ela nos retorna informando que não iria cobrir a proposta, então permite que a gente abra um contrato com a Blazer, e pra que houvesse o menor dano possível ao Santos, nós tivemos que estender o contrato com a Blazer até o último dia possível, que era antes da estreia do Brasileirão. E assim fizemos, e viramos a chave ontem à noite, após os três jogos da base que nós jogamos ontem com Pixbet. Inclusive, nós viajamos hoje para Caxias, todo o elenco foi de Pixbet nas viagens de saída do ônibus, as fotos que nós fazemos de aeroporto, foi pra virar somente às 10 da manhã pro jogo do feminino. Como o elenco viajou ontem, e poderia ser flagrado por algum jornalista, torcedor com o Blazer, e o elenco volta de Caxias com o Blazer, em uniforme de viagem, treino, comissão técnica. Então, levamos dois jogos para o Rio Grande do Sul, porque o time foi com um patrocinador e voltará com outro, porque a virada de chave seria só às 10 da manhã, às 9 da manhã, perdão. E como o time foi ontem, e teria três jogos da base para cumprir com Pixbet, então foi feita toda uma logística para cumprir os contratos, e terminar com um e começar com o próximo parceiro. Tá, Rafael, primeiro, boa tarde, né? Prazer aí estar falando com você pela primeira vez. Então, hoje no jogo, o Santos já vai estar de Blazer ali no peito, certo? Certo, a gente já estreou hoje no jogo do feminino, Santos e Havaí, 4x0, já entrou por sorte o novo uniforme, jogo na Vila, agora vamos jogar em Caxias o jogo do profissional masculino. Tá, então a minha dúvida, pensando num contraponto aí da ação de vocês, de terem lançado o novo uniforme, era o último dia de patrocínio, penúltimo, tudo certo, mas vocês não têm medo do torcedor ter um desinteresse, por não se interessar nesse novo uniforme, porque ele foi lançado na sexta, só que hoje, é domingo, ele já não é mais o atual uniforme do Santos, então pode haver um... Pô, pra que eu vou comprar? O torcedor vai pensar se daqui a pouco lança o novo uniforme, aí eu posso ter mais interesse. Eu acho difícil que o torcedor não compre o uniforme por causa do patrocínio, eu acompanho a torcedor do Santos, vejo gente no estádio com Bombril, Seara, Samap, e as pessoas continuam, a gente até tem a camisa Samap vendendo ainda, com aquele patrocínio da camisa 3, aquela azul, de 2021, e ainda vende até hoje essa camisa, e ela já vende fábrica com Samap. É um risco você, uma das entregas de marketing para o patrocinador, ser estampada na camisa de varejo, a torcida às vezes fala, ah, por que não coloca ela lisa para o varejo? Depende. Isso é negócio comercial, se o cara oferece você 30 milhões, para ser só a camisa que performa no jogo, e nas outras demais mídias, placas, backdrop, etc. E se o cara coloca 40 milhões, para ser na de jogo e na de varejo, essa negociação muda, sabe? Então, às vezes, a negociação envolve a camisa de varejo também, às vezes não. Isso é um valor comercial que você põe na mesa, e no caso da Pixbet, ele comprou esta propriedade, que era a camisa de varejo estar sendo vendida com a sua marca. Na época, o nosso patrocinador era a Samap, era um contrato de 8 milhões por ano, e foi só um ano de contrato, a gente saiu para a da Pixbet, de 25 milhões por dois anos, e era um contrato não só volumoso, como um contrato que teve uma entrada muito alta. A Pixbet adiantou boa parte desse pagamento, a gente precisava de recursos naquele momento. Então, a Pixbet faz esse adiantamento naquele momento, então, a gente, isso ganha força na negociação para eles solicitarem a camisa que vai para o varejo também. Não é opcional, eles compraram essa propriedade, por 25 milhões por dois anos. E agora, o da Blazer, qual o valor? A Blazer é um contrato que está divulgado, está posto aí em todas as mídias, de 45 milhões por dois anos. Quer dizer, bem interessante, né? É um contrato que quase dobra, né? Quase dobra. A gente fez dois bons aumentos, a gente tem feito assim, nessa gestão, todos os contratos têm tido bons aumentos, e a Blazer, a gente começa, recebe o Santos em 2021 com um contrato de 8 milhões, no seu Master. Hoje é um contrato de 22 milhões e meio, um contrato que é quase três vezes o valor do que já foi. Então, assim, a gente tem tentado valorizar cada vez mais a Camisa do Santos com boas ativações, e uma dessas boas ativações é colocar no varejo também. Isso dá um valor melhor de mercado. E o torcedor comprou, que compra assim, pode marcar por cima, Blazer na loja, oficial do clube. A gente vai pensar em estratégias para que ele não se sinta que está com a camisa atualizada. Mas o mais importante é que ele está com a camisa mais nova. Ele comprou a camisa, não exatamente a propriedade de patrocínio que está na camisa. O escudo é esse, a coroa do Pelé está na camisa, todos os elementos da camisa nova estão lá. E, obviamente, o torcedor que quer ter o patrocinador mais também, a gente vai tentar pensar uma forma de suprir ele também e não faltar isso para ele. Rafael, dentro das equipes do Campeonato Brasileiro, em que lugar está esse patrocínio do Santos? A gente sabe que o Santos tem de dificuldade, uma torcida é menor do que a maioria dos seus grandes rivais. Mas o Santos, em compensação, é um time que tem ali uma torcida que costuma ser, digamos assim, muito parceira nessa compra de camisa. O torcedor do Santos, ele costuma ser, você sempre vê, claro, como você falou, sempre vai ter a camisa até da Bombril, é verdade. Mas você sempre está vendo nos lugares, pelo menos na cidade de Santos, muita gente sempre com a camisa mais nova do Santos. É muito comum você ver gente atualizada com a camisa, o torcedor do Santos compra. E esse valor, esse valor desse patrocínio que você falou agora, 45 por dois anos, divide isso aí por ano, 22,5, que lugar está aí o Santos nesse ranking nacional, mais ou menos, por esse mercado? Ah, eu vou até estudar, porque os clubes têm até dia 30 para divulgar seus balanços e alguns clubes não divulgam o balanço de 22. Eu estava pesquisando agora há pouco para fazer um estudo interno para o próprio clube, para todas as áreas do clube, porque recentemente me marcaram no Twitter quando o Fluminense deu o campeonato carioca e falaram assim, ó, está vendo, o Fluminense tem uma camisa muito limpa e arrecada mais que o Santos. eu entrei por curiosidade no balanço do Fluminense, o Fluminense fez 30 milhões de reais em patrocínio de uniforme e o Santos fez 78 o ano passado. O Santos fez o dobro perto do triplo. Então, assim, o Santos arrecada muito bem. O Santos tem bons contratos de patrocínio. O da Binance é o maior patrocínio em criptomoedas do país. Esse patrocínio da Binance, o pessoal do Flamengo me ligou pedindo ajuda para tentar levar para lá, indicar como é que eu poderia passar o contato, buscando a metade do que a gente ganha. E a gente tem o maior exchange de criptomoedas no mundo na camisa. O nosso contrato de Master que estava defasado em relação a alguns rivais agora está equiparado com os principais rivais, maior do que o divulgado por outros grandes rivais, maior do que o de São Paulo, por exemplo, os números que o São Paulo divulgou, o nosso superior. O do Palmeiras não dá para comparar porque o do Palmeiras é um patrocínio diretamente da presidente do clube que tem um vínculo mais do que comercial, um vínculo de torcedor. E o Corinthians também é difícil comparar porque envolve o patrocínio mais do que tem relacionado com o name right do estádio. Então, tem outros valores no montante. Mas o Corinthians acabou de divulgar no Portal Wall que fez 93 milhões de reais de patrocínio no ano passado. O Santos fez 78 milhões. Eu não acho tão grande diferença em relação à proporcionalidade da audiência que os dois clubes colocam, da venda de PPV que os dois clubes têm, da média de público que os dois clubes têm no estádio. Então, 93 para 78 é uma diferença muito próxima. Esse estudo eu não tenho completo ainda. Assim que eu estiver eu quero divulgar porque os clubes ainda não soltaram seus balanços. Eu mesmo quero entrar no site de clube a clube pegar os balanços, mas eu tenho certeza que o Santos vai estar entre os cinco, entre os quatro do Brasil ali em patrocínio porque o nosso valor em 2022 foi muito agressivo. Foi 78 milhões de reais. É, número excelente, né, Cardoso? Sim, sim. Exatamente. como ele falou, comparado aí ao que os times vendem, né, sim, é um número muito grande. A gente está há dois anos consecutivos com todas as propriedades do uniforme negociadas. A gente não tem onde vender mais fácil o patrocínio. A torcida, às vezes, até reclama, parece um abadá, camisa, mas a gente vai observar o Santos vendeu master, barra da frente, peitoral, homoplata, manga, barra das costas, dentro do número, barra das costas inferior, dois no calção e um no meião. Então, o Santos tem, ao todo, 13 marcas, contando com a própria ombro, que não deixa de ser uma marca. E isso coloca a gente, assim, negociando todas as propriedades e com bons valores em cada uma delas. Rafael, uma dúvida. Vocês, do marketing, têm a ver com os valores das camisetas ou não? Não. Valores a serem vendidos para a torcida, né, para a torcida. Nenhum clube do Brasil tem. Tá, tá, porque é uma das reclamações do pessoal do nosso chat aqui, então só queria deixar isso limpo. Ruído de torcida, normal, torcedor é isso mesmo. Saiu um ranking fake no começo desse ano, alguns meses atrás, que o Santos era a camisa mais cara do Brasil, é fake aquele ranking, aquele ranking não há um estudo por trás. Ele citava uma agência como uma pesquisadora, essa agência não fez esse estudo. A camisa do Santos, o Globo Esporte, ontem, soltou uma matéria ontem, desculpa se está o nome de um site concorrente, mas... Imagina. Para o torcedor checar, a Cruze Santos é a décima primeira mais cara do brasileiro, na pesquisa que foi feita, e essa gestão de preços é puramente da marca. Quando fala marca, é Nike, Puma, Umbro, Adidas, Capa, seja ela qual for. Agora, existem clubes que têm um valor muito menor de venda, de preço de PDV, o caso do Bahia e do Fortaleza, por exemplo, mas esses clubes são marca própria, eles não têm uma operadora de marca por trás, como nós temos, como o Corinthians tem, como o São Paulo tem, como o Flamengo tem, como o outro tem. Então, quem faz sua própria marca, compra o tecido, manda costurar, etc., e pilota essa área dentro do clube, ele consegue entregar um preço mais barato na venda, porém, são clubes, com todo o respeito, regionais. O Bahia, a sua torcida, está em torno de Salvador, o Fortaleza e a sua torcida, está em torno de Fortaleza, diferente de Santos, que a sua torcida é muito mais global, precisa de uma marca por trás para conseguir colocar distribuição para todos os lugares.